Agora o assunto é esporte. Foz está sediando o 5º Seminário Nacional do Desporto Escolar. 350 gestores e também entidades internacionais da Grécia e da Bélgica estão presentes. O assunto principal, desenvolver o esporte nas escolas como inclusão, veio para Foz do Iguaçu no Seminário Nacional do Desporto Escolar, enfatizar o esporte lado a lado com a educação na formação de cidadãos. Promover uma grande revolução cultural. O Brasil que reconhecidamente é o país do futebol, ele precisa ser reconhecido também o país das demais modalidades esportivas. O Brasil que tem uma população muito carente de iniciativas que possam se agregar num ambiente escolar e educacional para contribuir com a formação da cidadania. A maior gama de atletas que renovam todo o sistema esportivo vem da escola. Eu tenho uma opinião muito bem formada que aconteceu isso comigo. Eu com 11 anos comecei a jogar vôlei, depois de 20 anos de carreira, eu ainda posso dizer que ainda tenho muito prazer em estar presente na escola. Então se tiver uma ferramenta muito forte na escola, acho que o número de atletas vai aumentar, os potenciais de novos professores, novos técnicos vão aumentar. Então acho que os esforços de melhorar o esporte escolar só vai ter grandes frutos daqui a 5, 10 anos. Eu acho importantíssimo nós investirmos na educação. Acho que o esporte educacional tem uma visão a longo prazo. Eu acho que se nós pensarmos que nós queremos ser uma potência mundial esportiva em 2030, nós temos que começar a trabalhar hoje. Eu acho que são 15 anos de preparação desses atletas para eles chegarem bem. Então acho que se cada um fizer o seu papel hoje, daqui a uns 20 anos nós vamos ter grandes atletas. Obrigado. Obrigado.